Sejam bem-vindos. As instalações são simples, mas acolhedoras e limpas. Espero que gostem. Pra mim está ótimo. Tudo que eu preciso é de um bom descanso. Amanhã o dia será cheio. Senhor, onde posso colocar as bagagens? Coloque nesse canto, Goyle. Sim. Quando pretendem se encontrar com o governador? Amanhã cedo. Bom. Vou deixá-los à vontade. Bom descanso. Se precisarem de algo, é só pedir. Obrigado, Xavaka. Até mais. Não vejo a hora de descansar um pouco. Olhe por onde anda. Desculpe. Não queria incomodar. Estranho. Acho que já lhe vi antes. Deve estar me confundindo com alguém. Tem certeza que não nos conhecemos? Não sou bom em lembrar feições, principalmente de homens. Mas se conhecesse uma figura, digamos exótica como a sua, certamente me lembraria. Oriente, talvez. Oriente? Jamais saí de Jerusalém. Agora, se me permite, preciso ir. Está satisfeito com o serviço, senhor? Desculpa, como é mesmo o seu nome? Desculpa, como é mesmo o seu nome? Sim, sim. Está tudo em ordem. Costumam me chamar de Gói. É seu nome? Mas não é assim que os judeus chamam os estrangeiros? Exato. Aquele homem. Aquele que acabou de sair daqui. Quem é ele? Melhor nem saber. Costumo chamá-lo de Barrabás. Mas eu daria a ele o nome de Encrenca. Com licença. Sim.